Olá, eu sou o Vini, faço produção audiovisual aqui na UNO Chapecó e sou estagiário da TV UNO. Para mim o estágio é super importante, porque além de garantir uma grana no fim do mês, me coloca em contato direto com o mercado de trabalho. Eu aprendo todos os dias e me preparo, enquanto estudo, para trabalhar com produção, direção, cinegrafia e tudo o que envolve a produção audiovisual. Aqui na UNO tem um setor que cuida só disso. O setor de estágios e monitorias. Ele fica no bloco B, pertinho do terminal. Ele atende nos três turnos e pode ser acessado por estudantes do campus de Chapecó ou de São Lourenço do Oeste, dos cursos presenciais OEAD. Vamos conhecer? Aqui o pessoal cuida de toda a parte dos estágios obrigatórios, que são aqueles que você precisa realizar para poder se formar. E também dos não obrigatórios, que são os remunerados, como o que eu faço, aqui na UNO, no Chapecó. A equipe fecha parcerias com as empresas e instituições, organiza toda a papelada, cuida do seguro, dos convênios e contratos. Eles encaminham quem estuda aqui para o mercado. E também divulgam as vagas e orientam os estudantes que querem estagiar. É importante dizer que antes de você começar a fazer qualquer estágio, você deve procurar o setor para tirar suas dúvidas e também saber direitinho quais os seus direitos e deveres. Já vai pensando aí na possibilidade de fazer um estágio? Algumas áreas já oferecem desde o primeiro semestre. E essa é uma ótima oportunidade para você se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Vai por mim, fazer estágio é muito maneiro. Para saber mais, manda um e-mail, liga, procure o setor ou então entra agora na sala virtual e tire suas dúvidas. Valeu, boa sorte e até mais!